Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz em Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Hoje comemoramos a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. O vocabulário humano não é suficiente para exprimir a santidade de Nossa Senhora. Na ordem natural, os santos e os doutores a compararam ao sol. Mas se houvesse algum astro inconcebivelmente mais brilhante, mais glorioso do que o sol, é a este que a comparariam. E acabariam por dizer que este astro daria dela uma imagem pálida, defeituosa, insuficiente. Na ordem moral, afirmam que ela transcedeu de muitos todas as virtudes. Não só de todos os varões, matronas, insígnios da antiguidade. Mas o que é, incomensuravelmente, mais de todos os santos da igreja católica? Já no princípio, quando nossos primeiros pais romperam com Deus pela soberba e desobediência, lançando toda a humanidade nas trevas, Deus misericordiosamente prometeu a salvação. Se foi por meio de uma mulher, Eva, que a serpente infernal conseguiu fazer penetrar seu veneno mortal na humanidade, também seria, por meio de uma outra mulher, Maria, a nova Eva, que Deus traria, o remédio da salvação. Na plenitude dos tempos, diz o apóstolo, Deus enviou seu filho ao mundo, nascido de uma mulher. No ponto central da história da salvação, se dá um acontecimento ímpar, em que entra em cena a figura de uma mulher. O mesmo apóstolo nos lembra, não foi Adão o seduzido, mas a mulher. Portanto, devia ser também, por meio da mulher, que a salvação chegasse à terra. Para isso, foi preciso que Deus preparasse uma nova mulher, uma nova virgem, uma nova Eva, que fosse isenta do pecado original, que pudesse trazer em seu seio virginal o autor da salvação, que pudesse enganar a serpente maligna, da mesma forma que esta enganar a Eva. O pecado original, por ser dos primeiros pais, passa por herança, por hereditariedade a todos os filhos, e os faz escravos do pecado, do demônio e da morte. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina, o gênero humano inteiro é em Adão, como um só corpo de um só homem. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão. A partir do pecado de Adão, toda criatura entraria no mundo manchada pelo pecado original. O que fez então Jesus, para poder ter sua mãe bela, santa e imaculada, Ele quebrou a tábua da lei do pecado original. Ele jurou que no lenho da cruz, com o seu sangue e sua morte, conquistaria a imaculada conceição de sua virgem mãe. São Leomagno, Papa no século V, e doutor da igreja, afirma, O antigo inimigo, em seu orgulho, reivindicava, com certa razão, seu direito à tirania sobre os homens e oprimia com poder, não usurpando aqueles que havia seduzido, fazendo-os passar voluntariamente da obediência aos mandamentos de Deus, para a submissão à sua vontade. Era, portanto, justo que só perdesse seu domínio original sobre a humanidade, sendo vencido no próprio terreno onde venceram. Como nenhum ser humano era livre do pecado e de Satanás, foi então preciso que Deus preparasse uma mulher livre, para que seu filho fosse também isento da culpa original, e pudesse libertar seus irmãos. Assim, o Senhor antecipou para Maria a escolhida entre todas a graça da redenção, que seu filho conquistaria com sua paixão e sua morte. A Imaculada Conceição de Nossa Senhora foi o primeiro fruto que Jesus conquistou com sua morte. e Maria foi concebida no seio de sua mãe, Santa Ana, sem o pecado original. Na bula inefábilis Deus, o Papa diz, nós declaramos, decretamos e definimos que a doutrina segundo a qual por uma graça e um especial privilégio de Deus, Todo-Poderoso e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original, no primeiro instante de sua conceição. Foi revelada por Deus e deve, por conseguinte, ser criada firmemente e constantemente por todos os fiéis. deve ser crida. É de notar que em 1476 a festa da Imaculada foi incluída no calendário romano e em 1570 o Papa Pio V publicou um novo ofício e em 1708 o Papa Clemente XI estendeu a festa a toda a cristiandade, tornando-a obrigatória. Nesse seio virginal de São Luís Deus preparou o paraíso do novo Adão e que neste dia a Imaculada Conceição a Virgem Maria possa derramar sobre nós graças copiosas vindas do céu e que por intercessão da Virgem Maria abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Amém. 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 Amém.